Olá gente, meu nome é Zezo Pinto, mas pode me chamar de Zezão. Eu estava andando aqui pela rua e ouvi um barulho muito grande vindo daquela casa ali. Eu vou lá ver o que que tá acontecendo. Eu tava andando por aqui pela rua, tava ali ó, andando ali. Eu tava vindo da casa da antiga amiga minha, a dona Jurema. Eu tinha ido lá pra pedir um copo de açúcar, mas acabei que eu não consegui porque... Teve uns problemas aí, uma longa história. Mas antes de eu ir, pelo amor de Deus gente, deixa a bodega do like porque eu não vou lá à toa não. Essa casa aí só existe maluca, só maluquinha. Eu moro ali, pertinho ali, só vira aqui e vai reto. Só por vocês mesmo, tô indo aqui pra ver o que que tá acontecendo, ok? Tô me arriscando pra salvar a vida dos outros aí ó. Olha aí ó, tá vendo isso aqui ó? Sabe o que é? Isso aqui é tudo marido da Soraya que mora aqui ó. Soraya mata os maridos dela e cava tudo aqui ó, olha só. Tem vários corpos ó. Aí a casa tá vendo ó, Soraya tá doida pra se mudar. Ó a capivara ali ó, capivara. Ó o capivara, o que que tá acontecendo aqui? Beleza, abenço. Ah, foi embora. Até o bicho não quer ficar mais aqui pra vocês verem como que é o nível. Pelo amor de Deus, olha só. Tudo jogado aqui ó, cheio de jornal, ninguém pega, ninguém busca. Lixeira, quem é que bota lixeira na porra do balanço? Ó o espiriquito cantando. Então nós temos uma carta. E obviamente eu não vou ler. Isso aqui é tudo conta pra pagar ó. Os caras não pagam as contas de casa. Deixa tudo pra acumular. Aqui nós temos uma chave. Uma chave. Essa chave aqui provavelmente vai ser importante. Abre essa porra aqui ó. Provavelmente aqui ó. Ai bucetola, bucetola. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Eu não vou entrar nessa casa nem fodendo. Vamos vender essa casa aí logo. Ai buceta. Nós vamos entrar nessa casa. O esquema é esse. Vamos ver o que que tá acontecendo naquela porra. E depois eu vou embora. Eu não vou ficar aqui muito tempo. Pelo amor de Deus. Cinco minutinhos. Vai vazar, beleza? Tá que eu puto já com a jurema que não deu um copo de açúcar. Agora eu vou ter que ficar entrando nessas porra aqui. Pra saber o que que tá acontecendo. Pelo amor de Deus. Aí ó. Falei Soraya. Soraya. Ai buceta. É sempre assim né. Todas as casas agora tem esse mecanismo. Esse mecanismo aí de coisa. Aqui nós vemos Soraya. Não dá pra pegar. Soraya, Jorginha e Tabaquinho. Nossa. É Soraya? Soraya é maluca. Família feliz. Família feliz. Mas doidinha na cabeça. Aqui ó. Conta pra pagar. Mais conta pra pagar. Isso aí é tudo conta. Jorginha não paga conta. E Tabaquinho. Sou um fantasma. E Tabaquinho é lazarento. Vacilona. Olha só que pote bonito. Esse aqui ó. Esse pote bonito eu posso levar pra minha casa né. Aqui é um bom lugar pra guardar as cindas do frango da vizinha. Frango da vizinha é muito lazarento. Fica correndo atrás do meu gato. Tadinho do churrasco. O churrasco vai na cara da vizinha pra comer um franguinho. O franguinho mete a porrada nele. Se alguém aparecer eu vou dar na cara essa porra aqui. Ai buceta caiu na mão. O bom que é pesado. Se bater na cabeça de alguém machuca. Vou deixar aqui no cantinho. Porra barulheira do caralho. Pelo amor de Deus. O que eu vou fazer na minha vida? Eu não devia estar aqui. Eu tenho certeza que eu não devia estar aqui. Eu estou arriscando minha vida à doa. Nem de f... É peixeira de comida. Eu acho que é isso. Eu vou pra casa. Eu vou pra casa. Eu não quero saber não. Eu vou pra... Ok. Abre essa porra aqui que eu quero ir embora. Que pariu. Pelo amor de Deus. Eu estou com medo. Tabaquinho. Pelo amor de Deus. Tabaquinho. Não faça nada comigo. Bora almoçar isso aqui. Bora. Muito barulhos. Muito barulhos. Muito barulhos. Isso. Livro de alta junta. Pra ficar feliz. E mais conta pra pagar. Fala. Essa casa aqui ó. Ninguém quer saber de nada. Um ursinho bonito. Esse ursinho aqui eu vou levar pra mim. Simburos satânicos. Olha a favela aí ó. Minha casa é aqui ó. Essa aqui é a visão da cidade ó. Aqui é... Visão da cidade. Aqui é a casa do Tobias. Meu amigo de infância. E aqui é minha casa. Aqui em cima aqui ó. Que eu vejo todo mundo. Eu vejo a favela inteira lá de cima. Olha aqui ó. Nesse fio aqui. Tá vendo? Lá de cima que eu moro. Eu acho que eu vou ter que passar por ali de novo. E tenho certeza que vai aparecer o diabo ali. Quer apostar? Aí xereca. Não fecha não porra. Vem. Gente. Pelo amor de Deus gente. Pelo amor de Deus gente. Pelo amor de... Para. Vai tomar no cu. Tem uma câmera. Isso aqui é uma câmera? Acho que é uma webcam né. Tem mais cartinha. Que eu obviamente não vou ler. Porta estancada. Mexe nisso aqui. Ó a borra. Isso aqui mexe. Eu sinto que eu não deveria mexer nisso. Tenho certeza absoluta que se eu mexer nisso aqui vai dar merda. Bonito ó. Ai xereca. Vai chamar o diabo. Vai chamar o diabo. Fudeu. Tem ninguém aqui não. Já falei que não tem ninguém. Bucetola. Bucetola. Chega. Vem para isso. Alguém para isso. Ai. Buceta. Buceta. Socorro. Não fui eu que fiz isso não. Eu tô com uma pequena vontade de desistir. Ai xereca. O neque maluco. Acho que eu vou ficar aqui. Sai daqui mais minha. Aqui é um ótimo lugar para ficar. Porque eu tô com a leve impressão de que se eu abrir isso aqui vai dar merda. Não abre mais não. Gente eu tô preso. Gente eu não devia ter abrido isso. Fechado isso. Gente eu tô preso. Gente. Gente eu tô preso. Alguém me trancou. Eu tô realmente preso. Eu não acredito que eu buguei o jogo. Eu acho que deu merda. Ai. Eu tô preso nessa porra ainda com boneco maluco. Ok gente. Estamos aqui de novo. Que tivemos problemas técnicos. Que eu acabei ficando preso naquela porra ali. E eu tive que fazer um pequeno esquema para poder sair de lá. Voltar a porra do jogo. Isso aqui. Será que tem que mexer nisso aqui? Eu tô com a música. Temos uma foto. Ah aqui é uma foto da família toda. Olha aqui ó. Aqui tá o Tabaquinho. Soraia. Clotilde aqui. Aqui é Clotilde. Tá vendo? Clotilde aqui. Clotilde não tinha marido. Não tinha nada. Porque era lazareita. Essa aqui eu não conheço ninguém. Não conheço mais ninguém. Essa aqui eu lembro que é a... A... É. Ela mesmo. Tem uma coisa ali embaixo. Uma vela. Aqui nós temos uma carta. Pô que diabos é isso? Eu tô com uma pilha na mão. Olha aí. É Jonah. Essa aqui eu não conheço não. Vai embora. Ó. Poderes mágicos ó. Vrap. Vrap. Deixa eu fazer uma mágica contigo Soraya. Ó. Vou tirar um pinto vermelho da tua ouvida. Ó. Ó. Mágico né? Bonito. Bom né? Bom. Olha a cara dela. Gostou da minha mágica. Aqui tem coisas. Ah. Deixa... Hum. Cheio de coisa aqui ó. Pega tudo. Pega tudo. Tem. Já vou aí te ver. Calma aí. Só tô procurando coisa aqui pra mim. Não tô te roubando Soraya. Tô só vendo se tem alguma coisa que me interessa. Só isso. Soraya vai tá ali na frente. Ou creitinho. Não creitinho não. É tabaquinho. Confundi. Confundi. Ai abriram a porta. Então foi esse barulho né? Tem que tá aí. Pegar minha lanterna. Porque ela com a lanterna eu tô seguro. Deixa eu pegar o balde pra dar na cara. Ai filha da puta. Soraya com certeza esqueceu o feijão no fogo e foi correndo pra ver. Hum. Cheirinho de feijão tá gostoso. Eita porra. Que porra foi essa? Vou te dar na cara hein rapaz. Deixou um caderno aqui. Mais um caderno de macumba que eu vou ter que ver. Como que abre o caderno? Tá porra. Ok. Tem que achar pilha. Um pote de açúcar. Como se você quiser açúcar. Um defunto morto. Que quando é defunto já é morto. Então é duas palavras iguais. Uma foto que provavelmente deve ser a foto do tabaquinho. E um ponto de interrogação. Que eu posso pegar um lápis e desenhar na parede. Esse aqui. Aqui temos um tutorial de como mexer com a mão. Mas não preciso. Ok. Não preciso de mais nada. Lanterna na mão. Bem baldezinho. Minha proteção mais segura. Se vier. Vou dar uma canecada na tua cabeça. Georgiana Lazarenta. Dei do nada correndo. Me deu um livro e saiu correndo. Ai buceta. Eu vou voltar pra lá eu acho. Vamos ver o que que tá aqui. Porque lá tá tocando música. Quando tocar música é porque é perigoso. Isso aqui eu não solto. Eu solto a lâmpada. Mas não solto isso. Ai buceta. Tá. Isso aqui não dá pra abrir. Não dá pra abrir nada. Mas provavelmente vai dar pra abrir nada. Olha aquelas imagens ali ó. Meu coração bate. Ai. Tá bom. Vamos pra lá. Já que não quer que eu vá. Gente. Jorginha maluquinha. Tem um dia que eu tava andando na rua. Eu vi ela brincando com uma barata. Ela pegava a barata. Começava a jogar pro lado e pro outro. Porra é essa? Por que tem um palhaço Josias aqui. Vendo televisão. O que é porra? Cuidado em pé de você. Aí elas tá todas felizes ali vendo, vendo, vendo televisão dele. Isso aqui foi bonequinho que a Soraya deu pra Jorginha. Jorginha maluquinha. Ficava, gostava de ficar batendo na cabeça dela quando ela foi um estrogonofe. Ela foi e deu isso aqui pra poder acabar com a energia dela. Porque garota a tentada da peste. Olha essa música aí. Porra, tá maluca? Música chata da porra. Porra, esse palhaço maluco fica aí vendo. Ai, corredorzinho grande, hein? Corredorzinho maluco. Fecha não, pelo amor de Deus. A última vez que fechou eu fiquei preso. Palhaço maluco. Não dá pra entrar nessas calas. Pelo amor de Deus. Tô ficando... Eu vou ter um ataque pilético já já. Vou fechar esse aqui porque eu na real vou deixar aberto. Quem foi o filha da puta que trancou a porra da entrada? Acabei de passar por aqui e não tava fechada. Filha da puta veio... Ninguém atrás de mim não, né? Filha da puta veio e botou o spawn na porta e não quer mais deixar eu sair. É isso que dá. Tentar salvar a casa dos outros. Tu ouvir barulho, fala lá, lá. Vou brincar o herói. Salvar todo mundo. Vem alguém batendo em alguém. Eu vou lá salvar. Não tem problema. É isso que eu vou. Vou salvar. E aí começa a atividade paranormal, né? Olha aí, ó. Uma cadeira mexendo sozinha. Capirota, capirota, obviamente. Quem foi aquele negócio que teve? Quem foi aquele negócio que teve? Pode falar. Se tu tiver me assistindo aí, ó. Vai tomar. Aqui tem mais fotos de bebês feios. Olha só. Esse aqui torradinho. Tá maluco. Que cheio de vela. Essa porra aí, ó. Vela, gente. Taca fogo na casa. Se vocês dão mole com uma vela dentro de casa. Vocês vão tacar fogo na casa inteira. Porque vocês não tão vendo, ó. Tem ninguém cuidando daquela vela lá. Deu um ventinho. Ela cai no chão. Ainda bem que não dá pra entrar. Ela cai no chão. Pega fogo na casa toda. E cadê casa? Não existe mais casa. Porque pegou fogo. Nunca se deixa uma vela parada no meio do lugar. Porque, obviamente, ela pode cair. E se ela cair, vai dar merda. E dá muita merda. Ok, eu andei isso aqui tudo à toa. Porque não dá pra entrar em nenhuma porta. Então, eu vou voltar tudo. E vai estar o capiroto lá me olhando. Ou então, a vela vai ter que... Cai no chão, né? Nossa, meu Deus do céu. Eu quero desistir muito. Eu quero muito desistir. Vocês não têm noção de como eu quero desistir, gente. Vocês não têm noção. Foi só eu que vi aquilo? Não, foi só eu que vi aquilo não, né? Me diz que não foi só eu que vi aquilo. É agora que vai dar merda. Quando as coisas ficam muito tempo paradas. E do nada faz um movimentozinho. É o momento que dá merda. Eu fazia muito barulho, né? Ando devagar aí, pé. O demônio veio pra cá. Mas como que o demônio veio pra cá? Isso aqui tava fechado. Ok, eu vou andar um pouquinho mais rápido. Porque eu tô fã com medo. Abre essa porra aqui. Que medo de aparecer alguma coisa atrás de mim. Eu já dei a volta pela sua casa inteira. E não aconteceu nada. Filha da puta! Ai, a casa da... No morta-se-a lá da... No Mike Arzowski. O que ela fez? O que aconteceu? Ai, Jorginho. Filha da puta, né? Ela vem aqui. Aparece em dois minutinhos. E vai embora. Eu precisava muito disso. Agora eu tenho coragem. Correu pra cá. Correu pra cá. Eu não sei se eu vou pra cá ou se eu vou pra lá. Tem que economizar a minha lanterna. Porque eu tenho certeza que depois eu vou precisar. Vamos pra cá. Ah, ela tava ali. Essas casas de hoje em dia é tudo com mecanismo, né? As coisas tudo mais sozinha. Tá maluco, gente. Por favor, gente. Ai, filha da puta! Você que me deu um susto, porra! Garota, abre essa porta aí. Abre essa porta aí. Eu quero conversar contigo. O que que tá acontecendo nessa casa? Pelo amor de Deus. Vocês são muito maluco. Pode chorar aí. Abre a porta. Barulhês. 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 Soraya! Soraya, o que que tá acontecendo aqui? Soraya, o que que tá acontecendo aqui? Soraya, 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 Soraya. Soraya, 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 Soraya. Ai, 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 ai. que eu sei que eu tô comendo que eu sei dar para sair! Eu tô comendo! Ai 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 ai... Soraya vai tomar um pô Soraya! Eu não quero te beijar não porra! Ai meu deus do céu o que ta acontecendo aqui? Eu não tenho lampana! Eu não tenho lampana, não tenho pilha, bota isso aí, bota álcool aqui vai! Não dá como que bota coisa aqui mesmo? Eu tô preso de novo gente vocês não tem noção nisso! Ah não! Caralho, pelo amor de Deus, por favor, para com isso, por favor, gente, por favor, gente, socorro, 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 ai, ai, socorro, socorro, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, como que bota a lanterna, eu acho que eu sou obrigado a ir no escuro, ai, filha da puta, o que que tá acontecendo, por favor, ai, ai, ensina a ligar a lanterna, por favor, tu cagou no chão, cara, eu não vou limpar isso não, ai, só cagou o chão todo, ai, por favor, me ajuda, ai, socorro, Para, 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 palhaço, me ajuda, palhaço, palhaço, eu nunca te fiz nada, não te bati, quem te bate é a garotinha, meu Deus do céu, meu Deus do céu, para de olhar pra mim, por favor, eu nunca fiz nada a vocês, eu tava aqui tranquilo, eu vim tentar ajudar vocês, e vocês fazerem isso comigo, eu ouvi, gente, eu quero ir pra casa, só isso que eu quero, foi uma horrível ideia entrar nessa casa, pelo amor de Deus, eu nunca me arrependi tanto de ter feito alguma coisa, como entrar nessa casa, Eu vou, ah, eu vou ter um ataque epilético, eu não tô brincando, eu vou realmente ter um ataque epilético, pior escolha que eu tenho na minha vida, foi ter entrado nessa casa, alguém me ajuda, não, eu não sei o que que eu faço, eu tô muito nervoso, eu tô muito nervoso, alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda, commitmento de desistir, as vezes não vale a pena fazer vídeo para o Youtube, eu acho que, se essa porra tivesse pegado em mim, ai, 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 rivais ninguém, eu não vou parar ah, eu vou correndo, eu quero, eu quero acabar com um estômago, eu vou tentar ar de novo, porque eu não vou andar tudo de novo, se eu morrer, vai ser melhor, porque eu não vou sofrer de novo, ai, por favor, deixa eu passar, ai, ainda bem que é aqui, ou talvez, não sei ainda bem, gente, por favor, 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 dois caminhos, é sempre assim, duas entradas, aí a certa tu morre, e a errada tu vai tomar no cu, é sempre isso, direito esquerdo, ainda tem obstáculos, dá tu não desistir mesmo, no meio do caminho, tô com um problema sério com a lâmpada, deixa eu ler o livro, sim, óbvio, no meio do demônio aqui, eu vou ler um livro aqui, pra aprender como usar as minhas coisas, eu vou pra lá, que lá parece que tá melhor, por favor, por favor, por favor, por favor, nunca te pedi nada, nunca te pedi nada, tem um facão, tem um facão, eu não enxergo nada, gente, cadê meu facão, cadê meu facão, cadê meu facão, ah, eu perdi meu facão, isso tudo foi um sonho, eu quase tive um ataque cardíaco, mas foi só um sonho, foi, foi um sonho, foi um sonho, foi um sonho, muito feliz esse sonho, muito feliz esse sonho, feliz pra caralho. Legendas por TIAGO ANDERSON